Agora confira os gols bonitos do fim de semana e aí você escolhe pelo WhatsApp até o fim do programa, hein? O lateral direito Rodinei ajeitou para o pé esquerdo e fez esse golaço para o Flamengo no empate por 1x1 com o Havaí na ilha do Urubu. Outro gol de fora da área, Egídio pegou na veia e fez o da vitória do Palmeiras por 1x0 sobre o Fluminense no Maracanã. Também de longe, Lucas Marques não deu chances para o goleiro Aranha e fez o gol da Chapecoense sobre a Ponte Preta na Arena Condá. E o colombiano Tremes mostrou muita categoria, matou o goleiro Vitor no Independência e deu vitória, 3x1 sobre o Atlético Mineiro. E para terminar, o meia Ricardinho fez de cobertura na vitória do Ceará sobre o Brasil de Pelotas no Castelão por 2x1. Onde eu falei Aranha, entenda-se João Carlos, tá? Que era o goleiro da Ponte Preta. Você vota em quem, André? Ricardinho, ó. E você, Jean? Rodinei. Eu também estou com o Rodinei, ex-jogador aqui do craque de Catalão. Que golaço, hein? Que golaço, hein? E o pessoal pode votar no 62-985-99-1000. O golaço do Egídio, que é tão perseguido pela torcida. E ele não dá motivo, né, André, para ser perseguido, né? Ele não é um desbriado. Até quando faz gol é perseguido. O golaço aí do rapaz do Lucas Marques. Lucas Marques. E aí o gol do Trelles. Gol do Trelles. Colombiano Trelles, né? Isso. Por cima do Vitor. Gol de centroavante. Gol bonito. E o gol que eu votei. Do Ricardinho, ó. De cobertura. Goleirão só. Só ficou na saudade. A hora que ele viu, a bola já estava lá dentro. Ele que tirou.